Olha, eu acho que não há muita necessidade de eu me estender, porque os argumentos e as explanações do Constantino e do Paulo já meio que dão o tom do que foi o que aconteceu. Bom, a primeira coisa que me veio à mente quando eu revi a declaração do presidente do Uruguai é que deu uma vontade danada de morar lá, que parece que virou o nosso refúgio, o único refúgio na América Latina hoje, na América do Sul. Para ter alguma perspectiva de convivência, de sociedade minimamente sã, o Uruguai eu acho que vai bem nesse ponto. Eu fico só... Desde que quando o ex-motorista de ônibus chegou no Brasil, eu fico pensando o que pode estar por trás, assim. A única coisa que eu fiquei me atendo é uma questão mais psicológica, o que está por atrás da cabeça do Luiz Inácio quando ele faz esse movimento, o que ele quer, porque assim, burro ele não é, ele sabe muito bem qual é a péssima repercussão que tem o Maduro no mundo inteiro, sabe que é uma unanimidade em toda a comunidade internacional de que ele é realmente um ditador, ele é um sanguinário. Então quando ele faz esse movimento de trazer o Maduro para cá, o que ele está querendo? Qual é a mensagem que ele está querendo dar? Eu não tenho essa resposta, tá? Eu estou levantando só esse questionamento, porque parece algo meio paradoxal, assim. Poxa, se ele sabe que o Maduro não tem popularidade alguma no mundo, não tem nenhum prestígio, não coaduna com nenhum outro país, que não seja só esse grupinho aí de Nicarágua e tudo mais, mas nenhum outro país relevante de ter algum apoio, o que ele vai trazer o cara, vai estampar o ex-motorista de ônibus na cara de todo mundo, com todas as reverências de um chefe de Estado virtuoso? O que o presidente está querendo com isso? O que ele quer afrontar? Que mensagem que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, olha o que eu posso me tornar se vocês continuarem infernizando a minha vida. Será que é isso que ele quer dizer? Será que ele quer criar esse contraste? Ou ele quer dizer, olha como eu sou tão bondoso com vocês, vejam o que um presidente, o que um regime pode chegar, a que ponto? Faça um contraste, vejam como eu sou um grande democrata, eu estou tentando explorar por esse lado. Óbvio que não precisa comentar as questões comerciais aí de graninha que vai para lá, de BNDES, empréstimo, financiamento, tudo eu acho que já é meio que, todo mundo já sabe, né? Mas então eu deixo só esse questionamento, que eu não tenho resposta para isso, mas é uma indagação que está me incomodando, porque ele foi contra a maré para algo que o Luiz Inácio nunca foi um sujeito de ficar tentando entrar em rota de colisão com a comunidade internacional. Ele sempre tentou, com aquele jeito ensaboado dele, com aquela malemolência dele, ele sempre tentou agradar todo mundo. Ele sabe que esse movimento não vai gerar agrado a todo mundo. Obrigado, Labri. Antes de passar para o pavanato, peço para a produção colocar o vídeo do Lula falando novamente em criar uma moeda única. Nesse sentido, e sem prejuízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje, sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante a mecanismo de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Está aí. Lucas Pavanato, com você, meu amigo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, Anselmo. Com você, Márcio, Rodrigo, Paulo Martins. Espero poder, mais um dia, contribuir com alguns argumentos. E o que eu tenho a dizer sobre todas essas sinalizações que o Lula tem dado para o cenário internacional é que isso reflete um posicionamento ideológico particular e interno do Brasil. A partir do momento que o Lula chega à presidência da República, ele vem dando várias sinalizações sobre o seu pensamento ideológico. E o pensamento ideológico do Lula é de que ele quer unificar os países de esquerda, de extrema esquerda da América do Sul e montar uma espécie de bloco e estar ao lado, não das grandes potências democráticas, não dos Estados Unidos, não dos países de democracia liberal europeus. Não. Ele quer estar do lado da China, ele quer estar do lado da Rússia, que são países que, diretamente, atentam contra a democracia, atentam contra os direitos humanos. E essa sinalização, ela é clara e ela é importante. E é importante a gente olhar para dentro do nosso país, fazer um exercício de alta reflexão para ver em que situação está a nossa democracia. Porque quando o Lula traz o Maduro para cá, a gente aponta o dedo para a Venezuela e fala, olha só, a Venezuela é uma ditadura, a Venezuela viola direitos humanos. Como se aqui nada estivesse sendo ensaiado no mesmo sentido. E está se ensaiando um regime muito parecido, talvez até pior, porque conta com o respaldo de outros poderes. A verdade precisa ser dita. Você tem, quando se trata de ciência política, quatro tipos de classificação de regimes ao redor do mundo. O primeiro tipo de regime é a democracia liberal, que é o ideal. O segundo tipo de regime é a democracia eleitoral, que é o atual caso do Brasil. O terceiro regime é a democracia intermediária. E o quarto são as autocracias, que são as ditaduras. O Brasil hoje, teoricamente, se encontra na questão de democracias eleitorais, já não é o ideal. Mas nos últimos anos, no ranking de democracia, o Brasil vem caindo. As nossas liberdades, elas vêm retrocedendo. Os direitos políticos estão ficando enfraquecidos. Quando você vê um presidente da república à frente do Brasil, fazendo um discurso autoritário de defesa de um país que viola direitos humanos, isso nada mais é do que uma sinalização das suas pretensões ideológicas. Isso nada mais é de uma sinalização do que já está acontecendo no nosso país. É disso que se trata e a verdade precisa ser dita. Nós precisamos olhar para a nossa realidade. Hoje em dia, no nosso país, a liberdade de expressão é garantida. Eu posso dizer o que eu penso? Um jornalista na imprensa, ele pode dizer o que pensa acerca das autoridades? Não pode. Não pode. Existe limite. Nas redes sociais você tem medo de falar o que pensa. Por que existe esse limite? Por que o humorista tem medo hoje em dia de falar piada? Porque as liberdades estão abaladas. Porque aquela lei que deveria reger a nação, a constituição, ela dia após dia não é respeitada. A segurança jurídica que antes tínhamos, a capacidade de olhar para as leis e saber que o Estado é limitado por aquela lei, se esvaziou. As pessoas perderam a confiança nas instituições e o pior não são as pessoas, o pior é quando as próprias instituições agem como se não houvesse limites e daí o Brasil vai de mal a pior, alinhado com ditaduras como Venezuela, Nicarágua e outros regimes até piores. Obrigado, Pavanato. Constantino, a respeito dessa moeda única, qual é a razão do Lula querer fugir do dólar como referência? É uma moeda única para fins comerciais, não é uma moeda única geral. Mas mesmo assim é uma ideia equivocada e que tem como intuito, na minha visão, essa mentalidade ideológica do PT, do Lula, do Foro de São Paulo de peitar os Estados Unidos e o dólar como moeda hegemônica. De alguma forma, tudo na geopolítica petista leva mais ou menos nessa direção, parte dessa premissa. Eles são muito próximos da China, eles tomaram o partido da Rússia, numa guerra onde a Rússia foi claramente agressora, bancou ali uma neutralidade insustentável e em várias declarações deu a entender que Zelensky era o culpado por ser agredido. Então, esse eixo sul-sul que o PT tenta criar junto com o Foro de São Paulo visa substituir o poderio americano como xerife do mundo. Então, uma moeda para comércio desses países, fugindo do dólar, teria esse intuito. É curioso que o presidente Lula disse que, depois de seis anos sem relação e tudo, porque a ideologia deixaram que a ideologia afastasse os países, agora recebia o Hugo Chávez e tudo mais, o Maduro, o motorista de caminhão do Hugo Chávez. E a verdade é a seguinte, ônibus, e a verdade é a seguinte, é o contrário, é exatamente o contrário, como costuma acontecer com tudo que o Lula fala, né? Você troca o sinal, você acerta. É a ideologia comunista que está reaproximando essa turma toda. Porque se você tiver foco em interesses comuns, soberania nacional, o melhor para os povos, o comércio livre, você vai rejeitar a Venezuela por todos os motivos óbvios. Então, a reaproximação com a Venezuela é que é derivada da visão ideológica de mundo nessa turma. E eles não escondem muito isso, eles não fazem muita questão. Então, o Labri trouxe uma reflexão interessante de, parece contraditório, por que o Lula não joga melhor o jogo? Pô, até a Miriam Leitão, que parece uma espécie de secom, né? Na Globo ali, a Globo toda parece a secom. Mas até a turma que fica bajulando o Lula em tudo que ele faz e fala, o imitador de focas, todos eles se afastaram um pouquinho, falaram, puxa vida, que exagero, né? Pra que bajular tanto um ditador como o Maduro? Por que não pegar um pouquinho mais leve, né? Não ser mais sutil. Todos eles ficaram meio incomodados. Eu não sei também a resposta pra essa provocação. Me parece que o Lula tá tão seguro de que cooptou todo mundo e atropelou quem tinha que atropelar, que a ditadura à Venezuela está caminhando muito bem, obrigado, no Brasil, né? Com cassação de mandatos de gente que ousou prender os corruptos e, acima de tudo, o maior corrupto que era ele mesmo e mais cassações que vêm aí. A mídia toda domesticada ou vendida, os jornalistas que incomodam, censurados, banidos, arrastados pra inquérito ilegal, eu acho que ele tá muito seguro. Forças armadas caindo em descrédito, tendo que prestar continência pra Maduro, né? Então, eu acho que ele tá muito seguro de que ele venceu, de que o Dirceu tá nos bastidores fazendo o trabalho que pretendia fazer, o Donny Job, e que dessa vez não vai ter resistência à altura. Então, me parece que ele tá... é a arrogância daqueles que consideram-se já vencedores. Ele tá deixando muito claro que vai tentar transformar o Brasil nisso. E aí, de quem reclamar, teve jornalista do Globo agredida pelos seguranças do Nicolás Maduro. É curiosa a postura do Globo nisso, né? Será que vai sair em defesa da sua própria jornalista e ousar ir contra o chefinho?